E aí gurizada, beleza? Aqui é o Anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo um gameplayzinho de MW3, o Call of Duty MW3. Cara, esse foi o primeiro game que eu joguei online no Xbox, quando eu comprei ele. E tipo, eu fiz muitos amigos nele, fazia tempo que eu queria trazer uma gameplayzinha nele. Só quero ver como é que eu vou me sair, porque eu não estou jogando bem, é óbvio. Vamos ver, né? Vamos tentar aqui, ó. Vamos jogar um mapinha Seatown. Esse mapa aqui é bom de jogar. O problema é os campers, né? Porque esse game tem muito camper, muito camper mesmo. Graças ao Assassin's Pro, aquele porkzinho do capeta. O pessoal adora usar ele só porque não aparece no mapa. São umas bonequinhas mesmo, né? Tem medo de se mostrar. Vamos lá, vamos jogar com a MP7, que dizem que é a arma mais fodástica do jogo, né? Pô, cara, já tá me trancando aqui, meu. Tá maluco. Aqui é sempre jogo cruzado. Olha isso. Anda, maluco. Ih, já até saiu da partida. Vamos lá, né? Vamos ver se eu não vou ter problema de lag. Esse jogo tava com bastante lag a última vez que eu joguei ele. Nossa, viu? O cara tá... Caramba, já levei um RPG na cara. Os caras não conseguem matar com arma, tem que usar RPG mesmo, né? Fazer o quê? Vamos lá, né? Vamos ver. E antes que me perguntem, eu nunca peguei Moab, tá? Porque eu sou ruim. Ó, o primeiro já foi. O primeiro já foi, maluco. Pensando o quê? Mira na cabeça, não. Não no pé. Ih, esse gameplay aqui, eu tô vendo, vai ser um desastre. Porque eu tô jogando muito... O primeiro já foi. Segundo, quer dizer. Vamos lá, vamos lá. É o cara que me matou aqui, eu acho. Que nada. Opa, já vi o nego lá. Vamos fugir aqui. Vou levar um tiro de sniper, quer ver? Não, nada. Opa. Ah, tentei andar em zigue-zague e não deu. Mas vamos lá, vamos lá. Estamos jogando aqui. Um MW-13, então. Meu, fazia muito tempo que eu queria trazer. Esse game... Ah, deixa eu falar aqui, cara. Não me mata. Esse game aqui me fez conhecer muita gente na live. Tive muitas experiências. Nossa, minha mira tá horrível. Muitas experiências boas com esse game aqui. Fiz grandes amigos com ele. Infelizmente, Eu acho que posso dizer, infelizmente. Ah, cara. Eu tô jogando muito mal. Desbarrar 6. Vamos tentar ficar positivo, pelo menos. No BO2, cara. Eu sinto que a galera não tem o mesmo feeling de amizade, tá ligado? Eu acho que... O que eu vi antes, quando eu comecei a jogar, no MW-13 agonizado, era mais amigo, mais parceiro. Já no BO2, o cara encontra amigos, encontra e tal. Só que é difícil. Tem muita... Ah, olha esses caras camperando, meu. Tem muita criança jogando, muita criança desbocada. E aí fica muito chato as partidas. Jogar um search e destroy no... Meu... Ai, ai. Vamos lá, né? Eu tô mais falando que jogando, ué. Não dá nada. Jogar um search e destroy no BO2 tá assim, ó... Insuportável. De quanto moleque chato jogando, cara. Eu não consigo jogar, porque tem muito moleque chato. Falando... Não, não pode usar isso. Não pode usar aquilo. Não pode usar aquele outro. Os caras querem que a gente buspa neles, em vez de dar tiro. Olha lá, os caras camperando ali, meu. Vou tentar tocar uma C4. Ah, mas peguei. Morri, mas peguei. Ô, meu. 4 barra 10. O que que é isso, meu? Depois de um tempão sem jogar. Minha mira tá assim, ó... Muito ruim. Estoura aí essa C4, cara. Não, não, não. Vamos lá, não. Se acalma, cara. Se acalma. Ai, só pra constar também, tá muito frio aqui, cara. Meus dedos tão congelando. Ah, meu. Não faz isso. Meus dedos tão congelando. Por isso que eu não tô conseguindo me mexer direito. Vamos lá. Vamos por aqui, vamos por trás. Vamos lá. Vamos na maciota. Vamos na mãe do Ganso. Opa, não sai daqui. Nossa, que tiro foi esse? Da onde... Como é que esse cara me acertou, meu? Que mentira. Deixa eu ver isso. Olha isso. Que cagado, cara. Que cagado. Nem ele acreditou que ele conseguiu me matar. Ó, meu. Tá muito lag isso. Cadê os carros? Quer ver que esse... Meu, tá todo mundo camperando. Certo, certo. Tá todo mundo camperando. Ó, tem um ali. Ah, cortei o meu radar, claro. A bonequinha tem que ficar camperando ali. Ai, ai, ai. Tô levando tudo. Olha lá. Olha lá. O que que eu vou falar disso? Tem um helicóptero aqui. Nossa, o cara não morre, meu. Que mentira. O cara levou muito tiro. Aqui o meu time tá perdendo pra variar. Ai, eu tô ajudando. Ai, foi, 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 foi. Meu, que lag é esse, meu cumpadre? Olha isso. Tanto que o meu ping tá muito alto, cara. Muito alto mesmo. Não dá pra jogar. É pior que eu tô com as DLC desabilitadas. Não é pra tá jogando com gringos. Mas eu acho que eu tô jogando. Infelizmente. E eu vou morrer. Ai, ai. Sai, cara. Sai. Não, não. Vem, vem. Nada. Nada aqui. Nada aqui. Vamos ficar aqui dentro. Ah, peguei. Otário. Virjão. Nada aqui. Nada aqui. Toca ali. Ai, ai, ai. Ah, camper. O cara não saiu dali ainda, meu. O cara pagou o IPTU naquela casa. Legal que o meu microfone caiu aqui. Ô, beleza. Deve ter dado um barulhão. O cara tá aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Não é que tá aqui. Que biado. Campion. Ai, ai. Foge daqui. Foge daqui. Não. Então, tá atirando de lá. Vamos vir por aqui. Vamos pegar os caras por aqui, ó. Não, não. Nada. Ai, cara. Sai da minha frente. Aqui, ó. Uh, foi. Foi, maluco. Ah, acabou a partida. Meu time perdeu. E eu fiquei negativo. 11 barra 17. Mas não dá nada. Vou jogar mais uma partidinha aqui. Porque é muito legal jogar esse game aqui. Mesmo com todas essas apelações, mesmo com esse lag, é muito show de bola. Vamos lá. Vamos ver aqui que o mapa cai. Na real, vou tentar procurar outra sala. Porque tá muito lag isso daqui, meu. Aí, ó. Ganhei o Hardline Pro. Beleza. Valeu. Vamos sair dessa sala. Vamos procurar outra. É um Free For All. Parece tempo que eu não jogo o Free For All nesse jogo. Na real, faz tempo que eu não jogo esse jogo, tá ligado? Será que a gente vai conseguir uma partidinha boa? E vamos lá. Eu vou cortar aqui o vídeo. E quando começar a partida, eu volto. Beleza? Bom, voltei, pessoal. E não vou jogar o Free For All. Porque eu não achei sala, cara. O que tá acontecendo com esse jogo, cara? Jogar mais uma partidinha de Team Deathmatch aqui pra encerrar. Beleza? Já começamos na metade. Não. No início, praticamente. Tá partido. E vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo ficar positivo, pelo menos. Maraqui, vamos aqui. Ai, nossa. Esqueci que dá pra camperar lá em cima. O que eu falei no início do vídeo, né? Esse jogo tá cheio de camper, meu. Cheio mesmo. O pessoal, tipo, acho que estraga o controle deles. Eles vêm jogar o MW. Ah, que que é isso, rapaz? Ainda pegou essa porcaria em cima de mim ainda. Ah, foi. Foi pra vaga. Vamos lá, mãe. Vamos lá, mãe. Não tá pressa. Enemy Weevee spotted. Ó o cara. Ó lá. Ha, ha. Otário. Tá pensando o quê? Vem, vem. Vem pro próximo. Eu quero o próximo. Ali, ó. Falei, eu queria o próximo. Tô usando aqui... Eu não estou usando o Score Streaks. Ah, ah, ah. Score Streaks. Ó, eu tô acostumado com o BO2. Não estou usando o Kill Streaks. Estou usando o Specialist. O meu Kill Streaks é o Specialist. Na verdade, não é Kill Streaks. Não, é Kill Streaks sim. Mas ele não mata. Ah, sei lá. Vocês entenderam. Opa, eu te vi. Tomando os pésitos. Ô, maluco. Um pouquinho. Nada aqui. Ai, ai, ai. Ai, nossa. Que mira foi essa, cara? Meus dedos estão muito duros. Sério. Sério, meu. Meus dedos estão muito duros mesmo. Por causa do frio. Ai, ai, ai. Onde é que tá o cara? Não achei. Vamos sair daqui. Onde saiu esse cara? Sério. O que é ver que eu vou ficar negativo em outra partida. Não acredito. E essa eu não posso nem... Falar que foi lag. Ai, ai. Mas vocês estão vendo que tem muita gente camperando. Vocês estão vendo. Sai, 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 sai. Ai, ai. Tranquei. Pô. Não. Eu vou dar ali tiro. Eu não quero nem saber. Ai. Olha esse cara, meu. Ele não sai dali, meu. Ó. Que... Ai. Campers malditos. Agora tem o Reaper no céu. Pra ajudar. Tô bem. Tô bem. Olha aquele cara. Eu quero aquele cara. Da MK. Eu quero o cara da MK. Olha esse viadinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Te baga em ti, ó. Viado. Otário. Peguei aqui o campo... Ih, tá acabando a partida. Eu peguei aqui o cantinho da camperagem. Já tava de Akimbo, né, maluco? Tá pensando o quê? Pra cima de mim, não. Vamos lá, vamos lá. Fica positivo? Tô positivo. Não vou ficar negativo. Fiz um te bag no maluco. Vamos lá. Ih, tá acabando a partida. Aqui, ó. Olha isso daqui. Olha isso daqui, cara. Vocês... Muito camper, muito camper. Então, era isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí. Avaliem ele, por favor. Compartilhem no Face Brooklyn, no Twitter, qualquer rede social, beleza? Se não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se não me segue no Twitter, pode me seguir aí que eu sigo de volta. Certo? Então, é isso. Valeu pela sua atenção aí. Desculpe a minha nubice. Pelo menos, fiquei positivo nessa partida. Foi pouco, mas fiquei. Eu só queria relembrar dos bons e velhos tempos de MW13. Valeu, pessoal, e até a próxima.